Olá Mestre Wesley, você acha que um cara de Jiu-Jitsu tem vantagem contra um cara de Taekwondo? Pessoal, esse tipo de pergunta é muito comum, né? Se determinada arte marcial ganha de outra e vice-versa. Eu costumo fazer uma analogia, eu costumo fazer uma comparação que eu acho que é muito válida. Se eu te perguntar, quem vence um combate? Um leão ou um tubarão? Qual a sua resposta? Hein galera? O que você acha? Quem vence o combate? Um leão ou um tubarão? Pessoal, depende, depende aonde o combate vai acontecer. Se o combate acontecer em terra, o tubarão não tem nenhuma chance, o leão acaba com ele, porque o leão consegue usar as suas armas 100%. Se o combate acontecer dentro da água, dentro do mar, o leão não tem chance alguma, o tubarão está no seu habitat, onde ele tem toda a mobilidade e ele vence fácil, o leão. Então, comece a entender que não se trata exatamente do qual a arte é melhor, qual a arte é pior. Depende aonde o combate acontece, quando eu digo aonde o combate acontece, eu estou me referindo a controles de distância, conceitos de distância, tempo, resposta, ambiente, né? Então, como na rua, vamos falar lá, você está na rua e aí o cara vem para cima de você e você tem boa distância. O cara do taekwondo, da capoeira, do muay thai, principalmente capoeira e taekwondo, que são artes bem específicas para chute, se ele conseguir aplicar chutes naquela distância, ele tem muita vantagem contra um cara que não entende chutes, né? Que não treina defesa de chute. Então, quando você não treina uma defesa e o cara te ataca, você fica muito vulnerável, você nem sabe como fazer, né? E você é no cauteado. Se o combate acontece na curta distância, na distância dos punhos, né? Onde o chute já fica mais deslocado, o cara que é um boxeador leva vantagem contra um cara que só sabe chutar, né? Que não treina socos, não sabe defender socos. E se o combate for agarrado, o cara do wrestling, do judô, do jiu-jitsu, vai levar vantagem contra um cara que só sabe socar ou só sabe chutar. Por isso o segredo, pessoal, é você aprender a dominar o máximo possível de distâncias. Você precisa ser especialista em todas? Praticamente impossível. Mas você pode ser bom em todas, você pode entender todas, para no mínimo fazer o antijogo.